Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, que é o tofu peri, tá? Que é da família do catupiry, né? Só que no mundo vegano é o tofu peri de soja, tá? A base de soja que a gente vai fazer com o tofu, que eu já tenho a receita aqui no canal, vou deixar aqui linkado pra você na descrição do vídeo e vou fazer também um queijinho de inhame. Super simples, super básico, mas muito, muito delicioso. Então, vem comigo. Aqui, gente, ó, já fiz o tofu, né? E fiz um tofu, por sinal, bem grande, né? Porque eu amo esse tofu peri, é muito gostoso. Sempre faço aqui em casa, todo mundo ama, né? Aí eu gosto, quando eu faço, eu faço bastante, gente. E aqui, o nosso carazinho, que já tá cozido. Como que cê fala aí na sua cidade? Tem gente que fala inhame, tem gente que fala cará, eu falo sempre cará. E aqui, gente, a gente tem a nossa castanha de caju, ó. Eu coloquei aqui menos de meia xícara, se precisar, a gente coloca mais. E vou colocar um copo americano de água fervente, que já tá ali fervendo daqui a pouco. E a gente vai deixar por 15 minutos, tá? Ela aqui, e aí cê vai ter já outra receitinha, que isso aqui vai virar um creme de leite. E nós vamos precisar de alho e cebola. Gente, olha o tamanho dessas cabeças de alho. Nós tô ostentando mesmo, olha. Meu Deus do céu. As gigantes. Olha, que beleza, né, gente? Então, vamos começar nossa receitinha. Vou começar, tá? Pelo de inhame. Gente, agora eu já vou colocando, ó, a água fervente. Coloquei, gente, mais um pouquinho de castanha de caju aqui. Coloquei mais um pouquinho, porque eu fiquei com medo, gente, de tá muito pouquinho. E aqui, ó, o nosso inhame, a gente já vai começar a bater ele, tá? Gente, esse é o melhor creme de leite da vida. Ele é saudável. E, além de saudável, é delicioso. Olha, gente, como é que fica perfeito. A iluminação, gente, aqui não tá muito boa. Mas, vocês vão fazer em casa esse creme de leite, castanha de caju. E vocês vão simplesmente, assim, apaixonar. Gente, com o líquido de caduço, já sujinho, eu vou aproveitar, ó, e vou colocar o nosso carazinho aqui. E a gente já vai colocar também os ingredientes. Eu vou colocar, ó, um pouquinho de água. Geralmente, gente, a gente usa a água do próprio cozimento. Mas, eu esqueci que eu ia usar a água do cozimento e joguei fora. Aí, eu peguei, ó, a vasilha que eu triturei a cebola, que me fez chorar até. E pus aqui. Gente, essa receita, geralmente, você vai fazer ela com azeite pra ficar mais saborosa. Mas, hoje, eu não tenho azeite. Então, eu vou usar o óleo. Porque vocês vão ver que fica a mesma coisa. Tá? Gente, eu já faço essa receita, assim, no olho. Mas, olha o tamanho, ó, do copinho que eu usei com o óleo, tá? E eu vou colocar, ó, dois dentes de alho. Vou colocar uma colher bem cheia também, ó, de cebola. Ó, e vou colocar também, gente, ó, chimichurri. Tempero, gente, é muito a gosto, tá? Você vai colocar o temperinho que você gosta em sua casa, da sua preferência. Sal. Se precisar de mais sal, depois a gente coloca mais sal. Ó, mais meio copinho desse, que no total, isso aqui tudo vai dar meia xícara, mais um pouco. E duas colheres de sopa, ó, de molho de cebola. Esse molho é delicioso, gente. Então, a gente vai colocar. E, se é um queijo, né, gente, tem que ter gordura. Por isso que é bom também colocar o azeite, né, que fica mais saudável. Mas, como a gente não tem, a gente vai colocar hoje isso. Então, eu vou começar, é, pulsar. Né? Vamos pulsar. Porque no pulsar vai melhor. A gente vai dar aquela misturadinha básica, né? Ó, com a espátula, com o liquidificador desligado, né? Claro. É claro. É... Se tiver levedura nutricional, você coloca. Mas, se você não tiver, não tem problema. O açúcar, ó, de meio limão, tá? Já ia me esquecendo e não posso esquecer. Depois, se precisar, a gente coloca a outra bandinha também. Então, eu vou colocar sal, ó. Porque tá muito sem sal. E vou dar aquela misturadinha básica. É assim mesmo. É uma dificuldade pra bater. Ainda mais que aqui a gente tem dois... A gente tem dois inhame aqui, né? Então, é uma dificuldade mesmo pra bater. É assim mesmo, gente. Vou provar. Vamos ver como é que tá, né? Hum... Nossa, que delícia já tá. Ainda pode um pouquinho de sal. Que é muita quantidade. Eu vou colocar a outra metade do limão também. Ah, meu Deus do céu! Gente, acidente acontece. Não precisa preocupar... Que o limão já tá esterilizado. Lavado. Depois coloquei naquele produtinho que parece água sanitária. Tá tudo bem. Eu já chorei aqui. E essa receita tá merecendo um like seu. Ai, mas acidentes acontecem, né? Gente, agora eu vou deixar o óleo bem próximo de mim. Que aí eu vou colocando aos poucos. Tipo quando a gente faz a maionese caseira. Tá? Porque o óleo também ajuda a bater. Olha, Brasil. O alho ficou super suave. Eu só coloquei aqueles dois dentinhos mesmo. Gente, tá tudo realmente no ponto. A minha receita vai ficar deliciosa. Vocês precisam fazer em casa. E eu fiz questão, gente, de fazer sem a levedura nutricional e sem o azeite. Pra mostrar pra vocês que mega funciona. Gente, agora a gente vai fazer o nosso tofu peri. Tá? Aí eu vou colocar primeiro o nosso maravilhoso creme de leite por baixo. Né? Pra ele tá batendo assim com mais facilidade, gente. Olha a consistência desse creme de leite. Que nem foi a geladeira ainda. Olha, gente, que maravilhoso. Ai, gente, vocês precisam fazer esse creme de leite em casa. E ver que eu tô falando realmente ele é tudo de bom. Então, como eu coloquei ele lá. Eu vou começar, gente, batendo assim bem aos poucos, tá? Porque senão ele não vai querer bater. Não vou colocar tudo de uma vez não, tá? Ó, parti em pedaços menores. Agora eu vou colocar duas colheres de cebola. E vou começar já colocando o nosso óleo pra ajudar a bater, tá, gente? Ó, bem que eu falei no início do vídeo que eu coloco o óleo sempre no olho, gente. Porque não dá pra calcular. Você vai batendo aos poucos. Tem que ter paciência, né? Então, bora lá. Vou colocar mais óleo, ó. Porque senão não bate, tá? E também porque se é tofu peri tem que ter gordura, né? E eu vou deixar os temperinhos pra gente colocar por último. Agora eu vou começar pulsando, tá bom? Então, gente, como é muita coisa, né? A receita é grande. Eu vou colocar, ó, mais dois dentes de alho. Bem graúdo. Vou colocar também, ó, suco de mais um limão. E agora chegou a hora de temperar essa delícia. A gente vai começar com limão pepe, tá? Mas eu não vou colocar só isso de limão pepe, não. Porque é ele que eu acho mais gostoso. Temperinho do chefe. Tempero do chefe. Pimentinha calabresa. Páprica picante. E o nosso querido açafrão. Que é o nosso querido curcuma, né? Esse tofu peri aqui, ele pode ficar mais líquido, tá? Mas a próxima receita que eu vou fazer, eu preciso dele mais pastoso. Então, por isso que ele tá dando mais um pouquinho de trabalho pra bater. Porque eu preciso dele grosso, bem homogêneo, bem pastoso, tá bom? Agora eu vou bater todo mundo aqui. Gente, eu vou colocar, ó, mais limão pepe, tá? Mas é o meu gosto. Aí na sua casa você tempera, né? Do seu gostinho. Do jeito que você quiser. Olha que maravilhoso. Muito bom, né? Então, mas como eu preciso dele bem grosso, eu vou colocar, ó, os cubinhos aqui, tá? Eu vou bater aqui porque eu quero ele ainda mais consistente. Depois vocês vão entender por quê, né? Porque eu preciso, é, pra próxima receita. Então, bora lá. Gente, olha como o nosso tofu peri ficou com a consistência maravilhosa e o sabor também, né, gente? Olha que delícia, gente. Hum! Ó, veja a hora, né? De fazer a nossa receitinha maravilhosa. Quando for a geladeira, a consistência vai ficar melhor ainda. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso, é, queijão, né? De inhame. Olha isso, gente. Olha que maravilha. E ele ficou só o tempo que eu fiz o tofu peri. Ele nem ficou muita coisa. Olha isso, Brasil. Gente, tá tão saboroso e tão gostoso. Olha que delícia. Uma receita simples, né, gente? E tá tão maravilhosa. Esse aqui ainda não levei à geladeira. Mas, né, tá super, super cremoso. Olha que delícia. Então, gente, gostaram da receita? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam em casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? E obrigada por assistir. Não esquece de avaliar o vídeo, tá? Porque eu agora não vou descansar. Já vou começar a próxima receita pra vocês, tá bom? Então, clica aí no like e deixa o like. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.